No Campo com Vaqueiro, no oferecimento de Ponta Nigra Fiat, empresa amiga do produtor rural Barreto Agropet, tudo para o campo e para o seu pet Mundo das Sinucas, tudo em jogos de mesa Duna Solar, pensou em energia solar? É Duna Solar! Bom dia, bom dia meu Rio Grande do Norte Está começando mais um programa no Campo com Vaqueiro Com as bênçãos de Deus e a sua companhia Todos os domingos aqui na TV Tropical É muito bom essa manhã de domingo interagindo eu daqui e você daí O nosso programa hoje está imperdível Temos muita música com o Daniel Nogueira Temos também o Momento Agro Sertão com o nosso grande parceiro Adeil Silva E tem muito mais, fique por aí, não saia daí não Porque o programa está só começando E para começar com o pé direito Eu vou chamar esse cara que vem da cidade de Curras Novos Pois é, lá do Ceridó Temos aqui como convidado o Daniel Nogueira Seja bem-vindo meu Lorde Bom demais Adivakir, está com você aqui Com toda essa galera linda E fazendo muito forró, cantando hoje umas modas Contando um pouco da nossa história Para toda essa galera conhecer o cantor Daniel Nogueira Bom demais, para quem não conhece o Daniel Nogueira Aqui da cidade de Curras Novos Ele que é cantor e compositor Porque o homem está começando a compor umas modas aí E vai sair coisa boa daí, se Deus quiser Se Deus quiser Vamos começar também na composição A gente que já tem um tempo de estrada E está faltando aquela pitadinha de composição própria Só um empurrãozinho, né? Para dar o segmento, né? Bom demais Meu amigo, quantos anos de carreira já Como é que está lá no interior a música Conta para nós aí um pouco da sua história Beleza É de... A gente já tem 20 anos de estrada, né? Fazendo barzinho Já cantei em várias bandas Isso Cantei em várias bandas, vários grupos Agora estou no meu projeto solo, Daniel Nogueira, né? E estamos caminhando aí Querendo pegar na capital Lançar música nova É um novo momento, né? Depois dessa pandemia aí Ah, com certeza A gente tem que ter novos ares, né? Novos projetos Tem que se reinventar, não é isso? Se reinventar, é isso Daniel, conta para a gente Qual foram as bandas que você já passou Aqui do nosso estado, fora? Já passei por várias bandas na minha cidade, né? Impressão Digital A última banda que eu passei foi banda Férias de Parelhas Passei por várias Morei também no estado de Goiás Cantei lá, muito sertanejo, muito forró É, morei na cidade de Rio Verde Já rodei um pouquinho esse Brasil aí Mas o cara que é do interior O cara que gosta da sua cidade sempre volta, né? O bom filho sempre volta, né? Com certeza Então levou um pouco do nosso forró Lá para o estado de Goiás Levei, levei Aprendeu muita coisa lá e trouxe para cá de volta Foi, verdade Cantei, aprendi muito sertanejo, né? Os modão que fala lá Engraçado que eu cheguei para fazer um show lá Mulher disse Eu conheço Luiz Gonzaga Dá para você cantar Asa Branca Aí, rapaz, eu lá naquele estado, né? Longe, ali Aquilo foi uma emoção muito grande, né? A cultura nordestina Ainda também em outros estados Isso é muito bonito Com certeza Eu também ouvi dizer aqui nos bastidores Que você começou a sua trajetória musical Ao lado do seu irmão Como é que foi? Isso Saulo É meu irmão É um grande músico Daniel e Saulo Era uma dupla Saulo e Daniel Saulo e Daniel É, ele tocava teclado Eu cantava, né? E a gente fez um Um baita sucesso lá na cidade E foi, cara Tem um repertório baile naquela época Eu tocava de tudo E onde chegava Arrebentava Era sucesso total E a dupla não teve a continuidade por quê? É, a gente trabalhou um tempo E cada um quis seguir um projeto diferente, né? Meu irmão também produtou Mexe com estúdio Aí seguiu por outro rumo, né? Cada um seguiu a sua trajetória, né? É verdade E você continuou com forrozinho por aí? Isso, eu tô fazendo forró, né? Faço com banda Faço com teclado Ultimamente agora Tô dando ênfase pra banda Porque Trocar projetos maiores, né? Tem mesmo A gente sabe que Chega um momento na carreira Que o artista Ele quer dar um crescimento Então a gente tem que Melhorar o serviço Colocar com a banda Mas a gente faz todo tipo de festa Festas particulares Já toquei festa de meio de rua Pra 30 mil pessoas 20 mil Comigo não tem besteira A gente vai onde o povo chamar Onde o povo quiser cantar Então vamos fazer o seguinte? Vamos lá Vamos sair da teoria E vamos pra prática Porque o povo aí de casa Já tá com um cafezinho Só esperando Rapaz, eu quero ver Se você acaba de tocar um forró aí Você canta pra gente aí Especialmente pra galera Que tá em casa Curtindo o seu programa Começar esse domingão Dançando um forrózinho Com o Daniel Nogueira Valeu, Edi Vaqueiro Vamos juntos O chocólio, meu Lorde E essa vai pra galera Forrozeira do meu Brasil Juntamente com o Edi Vaqueiro Alô, meu Lorde O forrózinho desse É bom demais Só escutando os cantos Dos passarinhos E tomando aquele cafezinho, viu? Eita, um forrózinho desse No alpente do caso Alpente do país É bom demais Tomando um cafezinho Olhando o gado E a passarada cantar Na minha casa Tá sobrando espaço Guardei-me de um pedaço Reservé só pra você Na minha casa Tá sobrando rede Soba torno na parede Amor pra daí vender Na minha casa Toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte E nesse flerte Você bota as asunhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte E nesse flerte Você bota as asunhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Eita forrózinho bom, gente Essa música Eu admiro demais Inclusive, de vez em quando Eu até toco ela O pessoal sempre pede A música de letra Música que tem sentimento Verdade, verdade Hoje em dia A gente Quando escuta uma música Dessa A gente É como eu digo A gente limpa até os ouvidos Porque A qualidade musical É muito importante A gente vê que uma sanfona Uma letra bonita Fica aquele complemento E o povo escuta Uma boa música Dança Isso é muito bonito A gente aqui pro Nordeste Verdade Traz a realidade Isso Meu Lorde Vim dizer que você também Passou pelo rádio Passei pelo rádio Meu pai é locutor Lá em Curraj Nova Se aposentou já Mas muito conhecido Na cidade É Valdo Nogueira E eu trabalhei De controlista Também como locutor Tem essa veia A família todinha Ah rapaz Então tá explicado o sucesso O homem já vem do rádio É verdade Diz que levou umas broncas por lá Eu tava vendo umas histórias aqui Como é que foi? Tava cantando Tava cantando no rádio A rádio saiu do ar Aí o cabo foi botar a rádio no ar Eu disse Rapaz Eu vou botar uma musiquinha aqui pra cantar Aí botei um playback E fiquei cantando Só que a rádio voltou pro ar Ficou no ar E eu não sabia E você canta no ar E eu com a molecha lá Botando uns forrozão e cantando Aí o diretor ligou pro meu pai Mas rapaz Seu filho tá Bagunçando a rádio Fazendo um show aqui na rádio Eu disse Se fosse hoje Era tipo um podcast Dava por isso mesmo Hoje tinha dado certo Mas naquele tempo Levei uma broncazinha Aí o homem disse Levei um pochão de orelha Diminui 20% do salário esse mês Isso foi lá na cidade de Currasnó Foi na cidade de Currasnó Rádio Ouro Branco Essas histórias Essas histórias da vida Que a gente Tem muitas histórias De viagens Traz pra contar aí É verdade Da nova geração É isso Meu irmão E inspiração musical Pra entrar na música Teve alguma Se tem alguma Tem Tem muitas inspirações Principalmente Toda essa galera do Nordeste Eu Quando criança Eu via meu irmão Tocando piano E aquilo Me chamava muito a atenção Seu irmão já tocava É Meu irmão Você vê Meu irmão tocava piano Sem saber as notas Foi pra uma aula Pro cara dizer Isso aqui é um dó Aqui é um ré Aí ele foi É igual a mim Eu toco de ouvido Também Meu irmão Ele desenrola Todos os instrumentos Você acredita Aí Comecei Queria tocar bateria Louco por bateria Eu ia pras bandas Ficava vendo o cara Consegui uma bateria Mas só quando eu levei Pra casa a bateria Eu troquei numa bicicleta Aí quando eu dei as viradas Lá dentro de casa Minha avó disse Pode arrancar essa bateria Pra longe Que eu não aguento Essa zoada não Aí eu disse E agora Eu vou fazer o que Aí minha mãe Na época Tinha um raidinho Que ligava um microfone Ela dizia Daniel Porque você não canta Você fica aqui Me acompanhando aqui A gente fica batendo E a mãe gostava muito De cantar Fagner Beatles E eu ficava ouvindo Ouvindo, ouvindo O tanto que eu peguei Um microfone Fiquei cantando com ela lá Aí comecei Comecei Aí quando começou Os projetos O pessoal Daniel Você tem uma voz boa Faço um Canto umas músicas aqui Fui pra igreja Cantar também em coral Aí comecei por ali Ah meu amigo Então tá explicado Já vem dizer aí Já vem O irmão tocava Sua mãe gostava de cantar Seu pai locutor de rádio É Não tinha como sair Até hoje eu fico dizendo Acho que é uma coisa de Deus Assim porque Tem outras coisas pra você fazer Mas você sempre vai procurar Aquilo que O dom Que você gosta É o dom divino Dom divino Parece que ele Encaminha você pra aquela área Eu tô até hoje Eu sou muito feliz É de Passei por várias batalhas Na música A gente sabe que não é fácil Mas Eu não desisto Porque assim Entre alto e baixo Eu tô até hoje Né O pessoal tá contratando Eu faço bazinho Eu faço casamento Fecha de padroeiro Então assim Daniel Você quer chegar onde Eu tô feliz Aonde eu tô Porque Deus Ele só dá o sucesso Até onde você pode aguentar Talvez Deus Queira isso pra mim Se eu for Subir daqui pra frente Vai ser ele que vai dizer Né Eu tô continuando Seja feita a vontade de Deus A vontade de Deus É verdade É o que eu ia te perguntar também Você canta só em forró Porque eu ouvi dizer Que você também canta Outros estilos de música Canto Prega Rapaz Na escola da vida do baile A gente aprendeu muito Bolero Seresta Pop rock Eu já tive banda de pop rock Rapaz Eu era roqueiro Olha aí Eu fazia evento de motofest Viajava a Pernambuco A galera dos motoclubes Eu já cantei Numa banda baile Também a banda férias Passei um ano Aprendi muito também Uma grande escola Mas Foi isso que eu acho Que deu o remelete Pra me pegar uma bagagem musical A noite O bazinho Porque no bazinho Você sofre Mas você aprende muito O cara pede uma música ali Você não sabe Você tem que improvisar Tem que fazer É a faculdade do músico É isso mesmo Você está sujeito a tudo A gente passa por Certas situações Chega aquele cara Beba assim Você tem que saber contornar Você aprende ali A lidar com o público O bazinho É a maior escola do músico Certeza Meu lord Eu vi que você canta Diversos estilos aí Mas pelo que a gente conversou O pouco que a gente conversou Eu sei que a sua paixão mesmo É o forró É o forró Eu gosto demais de forró Eu tenho Vários Esses cantores Todo do nordeste Eu admiro muito Essa galera Porque O forró Teve tempos Que não estava em auge Mas a galera Sempre levantando Hoje Você vê Várias bandas O comércio Tudo que gira O forró Tem um peso nacional O forró está dentro Já foi discriminado Não tocava nem na rádio Antigamente Eu estava vendo Histórias de donos De bandas De conjuntos Rapaz O cara tinha que pagar Naquele horário Que ninguém queria Na rádio Então assim É um movimento Muito bonito Nunca vai cair Porque o forró É um patrimônio Do Brasil e do mundo Certeza Então falando de forró Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais um forró Então Bota mais forró Para o povo Vai de casa Que a turma está doida Para dançar Daniel Nogueira No campo Um vaqueiro Assim Vamos cantar Que falta eu sinto De um bem Que falta me faz Um xotó Eita vaqueiro E é nesse ritmo gostoso Que a gente vai Para um breve intervalo Não sai daí não Que a gente volta já É só o tempo de ir aqui Tomar um cafezinho E voltar Eita turma boa Disse a vocês Que a gente voltava Bem rapidinho Não é? Pois é Fui aqui Tomei um cafezinho Daniel também tomou o dele Certeza Deu para esquentar mais E a nossa energia Ficar mais contagiante ainda Eu quero até mandar um alô Falar em energia contagiante A todos lá na cidade De São Bento Na Paraíba Onde eu estive Ultimamente lá Na Cavalgada da Paz Fizemos um show bacana Participei da cavalgada Porque Falou em cavalo O vaqueiro da sanfona Está pelo meio Eu não podia deixar De estar De estar presente Lá nessa cavalgada E ainda participei Da cavalgada A noite tocamos forró Então eu quero agradecer O carinho de toda Minha Paraíba Inclusive Lá na cidade de São Bento Um abraço para todos vocês E agora eu vou chamar O nosso momento Agro Sertão Com o nosso parceiro e amigo Adeilto Silva Confere aí o que tem de bacana Para você O circuito estadual De exposições agropecuárias Está de volta Após dois anos Suspenso Em virtude da pandemia Do Covid-19 Ele foi relançado No dia 24 de março Em um café da manhã Realizado No Parque Aristófanes Fernandes Em Parnamirim E que contou Com a presença De representantes Das principais entidades Ligada Às atividades Do campo O secretário De agricultura Da pecuária E da pesca Do Rio Grande do Norte Guilherme Saldanha Falou da importância Do retorno Do circuito Para a movimentação Do setor Pois é Graças a Deus A gente está vivendo Um momento Bem mais tranquilo Que nos permite Executar aquilo Que a gente Vem planejando Há cerca de dois meses Atrás Que é o nosso Calendário de exposições O Rio Grande do Norte Faz um dos maiores Calendários Do Nordeste E esse ano A gente vai fazer O maior calendário Já realizado De exposições agropecuárias Do Rio Grande do Norte A gente começa agora Em Curras Novas Dia 7 a 9 de abril Se estende no decorrer Do ano Vamos realizar exposições Em todas as regiões Do estado do Rio Grande do Norte Infelizmente Por exemplo O Mato Grande Não tem uma exposição O Alto Oeste Não tem uma exposição Esse ano Toda a equipe do agro A pedido da governadora Fátima Estamos modificando Inserindo essas regiões Que não existiam exposições E vamos levar Toda a parte De comercialização De animais Toda a parte De capacitação Treinamento Mais Principalmente Que haja negócio Dentro das exposições Para os diretores Da Associação Norte Rio Grandense De Criadores A ANORC É um momento De crescimento E desenvolvimento Para o setor agropecuário Do estado Deito Essa retomada Das exposições presenciais Ela traz Uma nova perspectiva Passamos dois anos Extremamente difíceis Para quem trabalha Com genética Nós praticamente Não tivemos Uma vitrine De comercialização Porque o calendário Das exposições Ela é uma vitrine De comercialização De animais Diferenciados Contamos com vocês O agro sertão Que vem abrilhantando As festas do agronegócio Em todo o Rio Grande do Norte E contamos Que todos os nossos parceiros Venham Venham de coração Vocês Empresários Comerciantes A região do Ceridó Do Rio Grande do Norte E afora Venham para cá Acredite Cada vez mais No agronegócio Porque o agronegócio É a bola mestre Do nosso país Está aí as dificuldades Que estão acontecendo No mundo E o agro É quem está Ainda salvando Toda essa população Corrais Novos Na região do Ceridó É quem vai abrir O circuito De 7 a 10 de abril O prefeito O Dom Júnior Fala das expectativas Para a Expo Novos A expectativa é muito grande A responsabilidade aumenta Porque sempre A primeira Digamos assim A primeira exposição Tem uma característica De abrir Para o governo do estado O circuito De uma forma geral Então a responsabilidade De a gente fazer Em uma grande exposição Em Corrais Novos Nosso secretário Lucas O secretário Oliveira Estão totalmente envolvidos Integrados com as outras secretarias Para dar todo o suporte Preparar O nosso parque de exposição Buscar parceria Para a realização dos eventos Integrar Todo esse meio produtivo Não só de Corrais Novos Mas que envolva ali A região do Ceridó Oriental Que tem muita produção De leite As produções Do campo O apoio Das instituições financeiras É de grande importância Para o desenvolvimento Dos setores produtivos De cada região Exatamente O Banco Nordeste Participará De todas as Exposições agropecuárias Que compõem o circuito Do Governo do Estado Aqui na RN Com os nossos gerentes De negócios O pessoal do AgroAmigos Agentes de desenvolvimento Inclusive A equipe da superintendência Também vai estar presente Em todas essas exposições Com financiamentos Com palestras Sobre crédito E outras iniciativas Como o Programa De Desenvolvimento Territorial O papel do Instituto De Defesa E Inspeção Agropecuária Do Rio Grande do Norte Em DIARN É de grande importância Para a realização Dos eventos Desde a recepção Dos animais E cuidados Para que saia tudo Como planejado Como destaca O diretor-geral Do IDARN Mário Manso Hoje é um momento De alegria De celebração Como nossa governadora Falou agora No início Da abertura 2022 é um ano Um ano muito importante Para o Estado Para toda a população Como um todo E no rural A gente vem com esse desafio Parabenizar a Secretaria Da Agricultura Em nome do secretário Guilherme Saldanha Um desafio De ampliar De fazer as exposições E ainda conseguir ampliar 25 feiras Uma responsabilidade Muito grande E para nós Que fazemos o IDARN Também Estamos nesse time Estamos nesse grupo De organização E vamos estar presente Nas 25 exposições Em especial Na recepção dos animais No controle sanitário Dos animais E na ficha cadastral Dos produtores Então vocês produtores Que tiverem Com alguma coisa ainda Alguma inadimplência Alguma taxa de vacinação Alguma campanha de vacinação Ainda pendente Passa para os escritórios Do IDARN Para regularizar Para participar Das exposições A governadora Do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra Participou do evento De lançamento Ela ressalta A importância De apoiar e investir Na realização Dos eventos Agropecuários Do Estado Para trazer avanço E crescimento Para o setor produtivo Com certeza Um momento De muita alegria Porque depois De dois anos Suspenso Esses circuitos Em decorrência Do contexto Da pandemia A gente retoma E retoma Em grande estilo São 25 circuitos Feiras Exposição Agropecuárias Nós vamos passar Por todos os territórios Começando já agora Dia 7 de abril Em Curras Novos E terminaremos Em dezembro Na cidade Exatamente De Jaçanã É isso aí gente Momento Agro Sertão É isso E muito mais A Deilton Silva Sempre trazendo para vocês Muitas novidades Muita curiosidade E interagindo conosco Aqui no campo Com o vaqueiro Bom demais isso Né Daniel Com certeza A Deilton Silva Sempre explorando O nosso Rio Grande do Norte Trazendo muita coisa Bacana Interessante Que até eu mesmo Até ele chegar Aqui no nosso programa Não conhecia Pois é O homem aí É o homem do campo Está sempre nos eventos Mostrando o bom Do Nordeste Para todo mundo Verdade Trazendo um pouco Também ali do seridó Tem muita coisa Interessante lá na região Do seridó Verdade Na qual eu quero Mandar um abraço A todo o seridó Caicó Curras Novas Acari Serra de Santana Lagoa Nova Lagoa Nova Bodó Bodó também Muitas cidades aí Leva o carinho Porque geralmente A gente passa Fazendo show E a turma diz Rapaz assiste seu programa Mande um alô Para fulano E não dá Para lembrar Do nome de todo mundo Todo mundo É verdade Então vamos mandando Alô aí Para as regiões Você que me pede O seu alô No show Na cidade onde eu passei Aqui vai um forte abraço Do Vaqueiro da Sanfona Para você meu Lorde Desculpe não lembrar Do seu nome É tanta gente Que a gente acaba Não lembrando É isso Quando tem as lives O pessoal Rapaz não mandou alô Para mim Se for mandar alô A gente esquece Se for lembrar Todo mundo Certeza Certeza Vamos lá Mais uma Essa manhã de domingo Daniel A galera forrozeira Que está em casa Vamos esquentar Esse forró Para todos vocês Vamos lá Eita Só clássicos Daquele jeitinho Puxando o fole Rapaz Você só traz as duas Essa está no show Também A gente toca forró Das antigas Atualidade E tudo um pouquinho Para chamegar Com a turma forrozeira Segura de Vaqueiro Meu parceiro No campo com Vaqueiro Daniel Nogueira Para você Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque eu posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Uou Uou Não chores mais Vem pra mim Vem não sofra Não pense Não chores mais Meu bem Uou Não chores mais Meu bem Solinho de sanfona Assim é bom demais Forrozinho como esse É bom demais Rapaz E os forrói no sanjão Com essa chuva Vai ser daquele jeito De Vaqueiro Com certeza Muito milho Muito forró E muita fartura Deus abençoe E muita saúde Pra todo mundo Esqueça 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 Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque eu posso te dar amor Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer Ele não pensa em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chores mais Vem pra mim Vem não sofra Não pense Não chores mais Meu bem Não chores mais Meu bem Não chores mais Meu bem Chora minha sanfona Ao rio Eita Bom demais No campo com o Vaqueiro E é de Vaqueiro Isso é bom demais Isso é bom demais Vem com o Rai Novo Vem com o Rai Novo Pra todo o Brasil Eita coisa boa Daniel Essas músicas que você cantou agora Tá no seu repertório de show? Tá no repertório A gente toca forró das antigas Shot Dependendo A gente toca um arrasta pé Pode ser até no carnaval A gente levanta a bandeira do forró Toca de tudo um pouquinho Porque você sabe que tem um público Das antigas Misturado no show Tem um público jovem A gente tem que fazer de tudo Tem que fazer atualidade também Atualidade também Eu fiz um show recente agora Que foi 50% das antigas E 50% mais atual E balançou Você agrada todo mundo Ali É Com certeza Sai da linha E como é que tá sendo essa volta Dos shows aí Depois dessa pandemia Tá aparecendo muito show? Tá aparecendo A galera tá contratando Particulares Festas particulares E tô também Entrando aí em Natal Algumas casas de show já Nossos amigos estão dando a força Meu amigo Buda Produções E a gente tá começando a novo projeto aí Tem música nova pra sair Que eu tô projetando no estúdio aí É o que eu ia lhe perguntar também Conta pra gente aí Alguma novidade que está por vir Isso Tá gravando CD É isso? Eu vou gravar uma música agora Eu falei com o Beto Marciano Ele vai produzir uma música aí E a gente quer Depois que a música estiver pronta A gente começar a lançar nas redes sociais Com clipe também, né? Show de bola Turma boa Turma boa Como vocês estão vendo aqui No nosso cenário Nós temos um painel Da Duna Solar Uma empresa que cresce a cada dia Temos também aí O telefone da Duna Solar Você vai fazer o seguinte Você vai tirar uma foto Da última conta de luz Vai mandar pro pessoal Da Duna Solar Eles vão fazer um orçamento lá E vão lhe mandar de volta E você não vai perder tempo não Vai entrar em contato com eles E garantir até 95% De economia na sua conta de luz Então não espere não O telefone está aí na tela Entra em contato já Com a Duna Solar Pensou em energia solar? Pensou Duna Solar? E é isso aí, gente Eu quero agradecer Ao grande Daniel Nogueira Obrigado, meu Lorde Por trazer esse forrozinho gostoso Nessa manhã de domingo Aqui no Campo com o Vaqueiro Obrigado, Edir Vaqueiro O prazer foi meu Estar com você Pessoal da TV Tropical Toda a produção do programa aqui Foi bem acolhido Obrigado pelo seu carinho E estamos aí Pra fazer forró Pra esse povo aí, né? Muita divulgação E correr nesse Brasil aí Com muito trabalho Se Deus quiser Muito obrigado, meu irmão Seja sempre bem-vindo, viu? Tamo junto Obrigado você Alô, meu Lorde Quero aproveitar e agradecer Também aos nossos colaboradores Agradecer ao grande amigo Tagino Ao seu irmão Bira Que sempre prepara Um cafezinho quente Por Vaqueiro da Sanfona Todos que fazem a Ancoque Aqui no Parque Aristófano dos Fernandes Turma boa também da Anorque Quero também agradecer a JR Veículos Ponta Negra Fiat Mundo das Sinucas JR Veículos E Barreto Agropete Juntos somos mais fortes E é isso aí Chegamos ao fim De mais um programa No Campo com Vaqueiro Domingo que vem Estou de volta Com mais um convidado Com mais um momento Agro Sertão Com a Deilton Silva E a sua companhia, claro Fiquem todos com Deus Um forte abraço E alô, meu Lorde Até domingo que vem No Campo com Vaqueiro No oferecimento de Ponta Negra Fiat Empresa amiga do produtor rural Barreto Agropete Tudo para o campo e para o seu pet Mundo das Sinucas Tudo em jogos de mesa Duna Solar Pensou em energia solar É Duna Solar